Tudo bom com vocês? E hoje o vídeo vai ser a menina atrapalhada e o homem do saco. É desse like, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todos os seus vídeos. Ah, gente, obrigada por você que não esqueçam. Vamos começar a novelinha? Bora lá! Filhas, vocês podem comprar meu remédio lá na farmácia? Claro, mamãe. Vou comprar com a minha irmã. Vocês... A gente vai só ou a gente vai com você? Não. Mas vocês vão ter que ir só. E cuidado com o homem do saco. Tá bom. Vocês fiquem me dizendo essa história, mas só pra gente não poder sair sozinha. Irmã, corre. Ah, oi. A mamãe pediu pra gente comprar o remédio dela lá na farmácia. Tá bom, ela me deixou com o cartão de crédito. Vamos lá? Vamos. Ah, meninas, não voltem tarde. Voltem cedo. Ok, mamãe. Não sei como o homem deixou a gente vir sozinha e comprar o remédio dela na farmácia. É mesmo, viu? Ai, que legal. Tem um escorregador ali. Irmã, eu posso ficar escorregada ali por um tempinho? Não, não deixo. Só um pouquinho, vai. Tá bom. Só um pouquinho. Depois eu vou comprar o remédio da mamãe. Tá bom. Iupi. 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 Vamos, irmã. Você já passou tempo demais aí no escorregador. Ai, irmã. Deixa só dar a última volta. Tá bom. Vai, vai. Iupi. Agora vamos. Por favor, vamos lá. O que é isso, irmã? Tá bom. Vamos. E as irmãs seguiram o caminho até a farmácia. Pois Nicole viu um homem com duas sacolas atrás. Melissa, não repara agora. Não olha agora. Mas tem um homem com duas sacolas ali atrás. E são dois sacos bem grandes. Um pequeno e um grandão. Deve ser um pra mim e outro pra você. Ai, agora acelera o passo, irmã. Claro. As irmãs, com medo, correram muito até que chegaram na farmácia. Nossa, você até caiu, irmã. Ai, tô meio tonta. É. Ainda bem que eu já comprei o remédio da mamãe. Tá aqui no meu bolso. Agora, bora lá. Eu vou ver se ele ainda tá por ali. Fica aqui escondida, viu? Tá bom. Eita, ele tá ali. Parece que ele tá esperando a gente sair. Ai, meu Deus. E agora? E agora? Cadê aquelas meninas? Eu queria perguntar a ela se ela tinha brinquedo para doar para o afonato. Parece que ele só tá esperando a gente sair daqui da esquina da farmácia. Ai, eu acho que é a história que a mamãe contou mesmo. O homem do saco nunca mais sai de casa sem a mamãe agora. Só com você eu não vou, não. Nem sozinha. Achei aquelas meninas. Vou perguntar a ela se tem algum brinquedo para doar. O homem, todo apressado, querendo brinquedos, foi correndo até elas. Meu Deus, acelera o passo, vem. Ai, meu Deus. Se esconde aí, se esconde aí. Isso, vai, se esconde. Ai, meu Deus, e agora? Ele ainda tá ali. Ai, meu Deus, por que que eu fui perguntar a mamãe se eu pude ir só mais você? Achei vocês de novo. Vou correr atrás de vocês. Corre, irmã. Vamos para aquele beco ali. Vem. Sem saída. E agora somos sem saída. Eita. Se o homem do saco vinha atrás de você, agora nós estamos ferrados. E o homem achou elas naquele bequinho que elas estavam. Ali estamos ali. Ai, aleluia, meu Deus. Eu também que eu achei elas. Vou atrás dela perguntar se elas têm brinquedo.